Dá um grito a moleque tá solteira nessa porra aí Isso que eu queria escutar, o grito das mulher safada porra Atrevida no carro, ela quer mexer com a bunda Se a sua amiga puta estiver do seu lado, não tá pra na cara Senta chuca, sobe chuca Mas somos sentando meio da rua Senta chuca, pode chuca Mas somos sentando meio da rua Senta chuca, pode chuca Mas somos sentando meio da rua Senta chuca, pode chuca Mas somos sentando meio da rua Pensei até em te atender Pensei em te ligar Lembrei que suas colegas era doida pra me dar Culpada foi você que vive fazendo fofoca Agora sua amiga quer sentar na minha piroca Agora sua amiga quer sentar na minha piroca Agora sua amiga quer sentar na minha piroca Vai DJ e o L, vai DJ e o L, já ia esquecendo a vinheta hein, vagabundo Sem sentimento com elas, sem lei, sem lei, putaria, putaria total pra elas É nova geração, a putaria, a putaria, a putaria Dá um grito a moleque que tá solteira nessa porra aí Isso que eu queria escutar, o grito das mulher safada porra Atrevida no calor, ela quer vencer com a bunda Pensei até em te atender, pensei em te ligar Lembrei que suas colegas era doida pra me dar Culpada foi você que vive fazendo fofoca Agora sua amiga quer sentar na minha piroca Agora sua amiga quer sentar na minha piroca Agora sua amiga quer sentar na minha piroca Vai safada, vem safada, vai safada, vem safada Vai DJ e o L, vai DJ e o L, já ia esquecendo a vinheta hein, vagabundo Sem sentimento com elas, sem lei, sem lei Putaria, putaria total pra elas, gente É nova geração, a putaria A putaria, a putaria Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado A putaria